Olá, moços! Dia 23 de julho teremos nosso show lá em Brasília. Pra comprar seu ingresso é só clicar no primeiro link na descrição. Tchau! Tchau! Fala, galera! Aqui é o Mike, começando mais um vídeo dessa vez junto com o Peck. Fala, galera! Aqui é o Peck e a gente vai continuar aqui, Mike, a segunda temporada do Minecraft Story Mode. Que pra quem não sabe, né, moço? É uma versão do Minecraft original, oficial, que conta uma história de um personagem bem maluca enquanto ele vive as suas aventuras junto com seus amigos no mundo de Minecraft, né, moço? É isso mesmo, galera! É muito legal porque tem uma história que aborda quase todas as coisas de Minecraft, a Borda Command Block, a Borda Headstone e tal. É o mundo, galera, com uma história totalmente baseada em Minecraft. Você é muito legal mesmo! Exatamente! Pra eu jogar, você responde mais perguntas. Essas perguntas, obviamente, eles determinam o que vai ser do jogo adiante. Então você tem que fazer decisões rápidas e importantes e, obviamente, cada decisão afeta a história que você vai ter. A gente já jogou a primeira temporada, mas não chegou a zerar. E agora lançaram a segunda, moço, que a gente pode jogar a segunda sem saber da primeira. Exatamente, galera. A gente não terminou a primeira porque deu um bug lá e na legenda, mas esse aqui, moço, vai dar certo. Vamos começar? Que é o herói residente. Vamos ler. Vamos ler lá. Olha lá. Herói residente, comprado e instalado. Com velhos amigos e novas responsabilidades, impelindo o Jesse em direções diferentes, a descoberta de uma manopra de Prismarimo revela um novo mundo de mistério e perigo, galera. Que da hora. Que da hora. Pra quem não sabe, o Jesse é o personagem principal. Esse do meio aqui, ó. Esse do meio aí, fi. Que da hora. Vamos embora, galera. Então, pelo jeito que eu entendi, descobriram uma espécie de manopra, que é uma luva, que é feita de Prismarimo, que é aquele bloco daquelas Dungeons de Mar do Minecraft. Sabe aquelas fio de barra d'água? Exatamente. Era uma versão, né? Exatamente. Quando o jogo lançou, antigamente, não tinha essa versão aí, o Minecraft Store Mode. Eles colocaram. Bem bacana. Vamos ver o que vai acontecer. Tô curioso. Vamos lá. Olha aí, ó. Os jogos dessa série se adaptam às escolhas. Às escolhas. Às histórias se adequam à maneira que você joga. Então, vamos todo mundo aqui, galera, criar uma história. Você e a gente. Olha, Beck. A história que a gente vê é única. Só a gente que vai... Olha, ele vai contar um pouco da história do 1, eu acho, Beck. Olha. Gostam disso. Olha o porquinho dele, galera. O Ruben. É, então, esse é o início, né? Que a gente... Eram amigos que... Enfim. Que enfrentaram o monstro gigante do Minecraft, galera. Muito louco. Acho que vai resumir aqui. É, ele vai resumir um pouco da temporada número 1, né? Pra gente também saber escapar, né? Aí, ó. Quando a tragédia aconteceu, uma monstruosidade maligna ameaçou destruir o mundo. Que é aquele monstro gigantesco, claro. Então, esses quatro amigos pacatos, que não eram heróis, tiveram que virar heróis e salvar o mundo, né, mano? Salvar o mundo, galera. Porque esse monstro era feito de Command Block, o bloco mais forte do Minecraft, mano. Exatamente. E eles tiveram que viajar o mundo inteiro à procura de uma solução. Sim, eles conseguiram, né? Quando a gente salvar o mundo. Mas tem que estar. Qual será a próxima aventura, galera? Então, vamos ver. Porque em pouco tempo eles se tornaram as pessoas mais famosas do mundo. Sua lenda e sua fama continuaram a crescer enquanto exploravam. Olha que legal. Que da hora. Agora eles são os melhores jogadores do Minecraft do mundo, né, no caso. E eles estão explorando outros mundos, você viu, Gosto? Outras dimensões. Cada portal leva pro mundo. Que da hora. Até me lembrando de Shumi Universe. Né? Muito legal. Que da hora, galera. Olha aí. Lembrando que eles têm um porquinho também, né, você? Você se esqueceu do porquinho. Mas acho que o porquinho, Peck, eu acho que ele... Então. Olha lá, o Lucas... Olha, o Lucas tava lendo uma história sobre os guerreiros, né, que são sobre eles. É, ele tava lendo a própria história sobre eles mesmos, mas eu acho que é verdadeiro. Olha, ele acabou exagerando, galera, mas foi pra causar o impacto, não. Cara, é muito legal esse jogo aqui, então se você estiver gostando, deixa eu botar um like. O que que eu falo, galera? Ó, é... Tudo por uma boa história, eu acho, né? Colocar... Tudo por uma boa história. Tudo por uma boa história, galera. Porque grande parte das histórias não são verdades, né? Mas o que tá sendo muito mais legal se você tá amamentada. Uma boa história contada é melhor, né? Mas vamos lá, ó. Lembrando que... Deixa eu ver... Então, esses não são nossos amigos, é nosso companheiro. Sim, sim. Olha, no dia da fundação. Galera... Seria o dia da fundação. Então... Olha, esse Lucas meio que escreveu um texto sobre os heróis, né? Olha, falou que o Jesse é realmente herói, galera, que é o nosso protagonista. Sim, mas todo mundo ajudou, né? Todo mundo ajudou, né? Todo mundo ajudou, todo mundo ajudou. Vocês tão com invejinha? Olha lá, ó. Foi trabalho em equipe, pessoal. Vai, tem que ser sempre humildão, galera. Dependendo de onde você chega, sempre humildão. Tem que ser humildão e certo, galera. Verdadeiro. Sim. Olha, todo mundo ajudou. É, então ele tá fazendo aí, escrevendo um livro sobre a história que a gente teve, na beira temporada. Caso você queira ver, é só repassar aí os livros do canal. Exatamente, galera. Olha, ele tá escrevendo a história. Eita. Eita, o que é isso? O estagiário? Pera aí, eu tenho o estagiário agora. Você tem o estagiário? É o radar. Radar. Olha, que da hora. Tem cara certinho. Ó, é o Liv, a mulher, o Axel, que é o grandão, e o Lucas, ó lá. Que é o loirinho. Eita, ele... Não, ele tá... Não, tranquilo, tranquilo. Não preciso se desculpar. Ih, Mike, você vai ficar em silêncio. Quando o Mike não responde com o Danilo... Eu respondi, filho, ó. Não preciso se desculpar. Ah, eu tenho uma mensagem da Petra que ela está no caminho para as minhas. Não foi rápido, Vicente, não? Aí que tá. Não, Florent, você vai ficar... Preciso falar nada, preciso falar nada. Rola, galera. Vamos lá, hora de... Ó, vamos lá. É interessante, galera. Só pra gente tirar uma dúvida. Se vocês querem que a gente continue com a série de Diego, nos comentários, deixem o joinha no vídeo. E lembrem, vocês querem que a gente leia sempre as legendas? Ou pode ficar em silêncio? Então... É, tem que todo mundo junto. É, tem que todo mundo junto. O canal quer fazer um trabalho, mas eu acho que é melhor. É. É noite de aventuras, né? Né, sim. Nossa. 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 Nossa, então, pelo jeito, galera, o Jesse foi... Ele foi o único que ficou famoso, né? Com as aventuras. Ele ficou muito rico. Olha só, ele tá numa sala de troféus. Você tá vendo? Uma abóbora branca ali, os itens que nem existem no Minecraft. Sim, e ele pediu pra todo mundo ir junto com o Mike e Fim uma aventura, mas ninguém... Olha, o Salão da Ordem. Então, pelo jeito, Pek, nós somos os novos guerreiros da Ordem, galera. Pra quem não lembra, os guerreiros da Ordem são os quatro guerreiros, os quatro amigos que protegem o mundo de Minecraft, né, moço? Que ma... Sim, exatamente. Que da hora, olha isso, galera. Tinha os dois inimigos e a gente virou os novos. Nossa, que legal. Olha isso. Olha esse mundo. Que da hora, galera. Pelo jeito, o dia da fundação é o dia que completa, sei lá, um ano que a cidade foi montada. Ah, verdade, né? Como se fosse um ano que passou que o mundo foi criado. Exatamente. Olha. Olha, ela que ajudou a criar uma máquina de música. Que da hora. Que da hora. Bem legal. Vamos explorar esse mundo aí, né, moço? Vamos lá, vamos lá. Olha lá, sinto saudade de vocês. Eu realmente sinto, né? É verdade, eles vão sair com eles. As aventuras tem que ser com eles. Nossa, foi todo mundo embora, galera. O Lucas vai ficar? Não, acho que ele vai sair. Isso vai ficar o radar, né? O meu estagiário, galera. O radar. Ah, vai todo mundo embora. Oh, fiquei triste, hein? Olha, galera, que da hora. Sempre tem aquela aberturinha legal do início, mano. Sim, sim. Com a música. Pelo jeito, o estagiário chato que não para de falar vai ficar... É. Olha, galera, a vila do Sinal. Olha isso, moço. Começou a nossa aventura. Nossa, que legal. Olha o Papagaio da nova versão. Da nova versão, sim. Olha, galera, uma história. Nossa, que bonito. Que da hora, galera. E vamos viajar pela visão do Papagaio. Vamos viajar pela visão do Papagaio. Vamos apresentar a cidade aqui e vamos descobrir como que é essa cidade do Sinal. E o que ela é... Vamos ver o que tem. Olha que legal. Nossa, que bonita, galera. Ela é bem colorida e bonitinha, né? Olha, animação Tarnia Halton. Nossa, da hora que, tipo, foi evoluindo com o Minecraft, né? Na versão que a gente jogava, galera, acho que não chegou a ter o Papagaio ainda. É algo bem novo, né? Sim, acho que nem os banners tinham, tinha. Eu não lembro também. Ah, banners acho que tinha. Banner tinha, né? Olha só, galera. Que da hora essa cidade, mano. Realmente parece uma cidade do mundo de Minecraft, mano. Com a árvore em cima de casa. Sim, não segue meio que um padrão. É, muito legal. Ó, graças a você esse lugar em si. É incrível. Mas eu vou falar, eu me sinto falta dos meus amigos. É, sim. Olha. É verdade, a gente se sentar. Mas o que tá, galera? A aventura que é legal. Eu gosto de aventura. É, então a gente pode ir com a Petra conversar com ela, né? Que a Petra é uma das nossas melhores amigas também. Exatamente. Eu acho que o Jesse tinha uma queda pela Petra e a Petra tinha uma queda pelo Jesse, né? Exatamente, aqui, ó. Que é uma mulher. A gente já pode andar, moço. E o mais legal de tudo é que a gente pode interagir com os personagens, ó. E ali, ó. Máscara de madeira. O que é a gente olhar? Vamos olhar essa máscara de madeira. Porque eu fiquei curioso. Sabe o que é uma máscara de madeira? É uma máscara de madeira. É uma máscara de madeira. É de madeira, não é de pedra. Ah, é de pedra. Eu também achei estranho, é? Ué? Entendi é nada. Entendi foi nada, galera. Mas olha a cidade. A gente pode olhar aqui, interagir. Eu quero olhar esse polvo, Jack. Olha o polvo. Que da hora. Muito legal esse polvo. Vamos olhar o polvo, galera. Olha que polvo da hora, mano. Olha que o estagiário tá aqui. Vamos lá olhar. Ó, você gosta de frutos no mar? Eita. Estagiário é meio esquisito, galera. Bem esquisito. Olha, Jesse, camarada. Que da hora. Jesse, dude. Ó, o cara voltou de uma aventura. Vai se dar uma sossegada. Vamos se quer uma aventura, Mike. Dá um pouco de aventura. Fim, Fim, vamos pra aventura, amigão. É. Ah, esse cara é um aventureiro, mas pelo jeito... Ele meio que aposentou. É. Que da hora, galera. Muito legal. Legal mesmo. Nossa. Então ele quer que a gente construa uma estátua na quintal da casa dele? Ah, vamos ver se a gente consegue fazer, né? Se ele for ajudar a gente, galera, vamos construir essa estátua. Vamos lá. Bom. Vamos lá, então. A gente tem que fazer uma estátua. Ó, a gente pode apertar aqui. A gente vai quebrando, galera. Eu acho isso muito legal. Olha que legal. Que legal. Estão quebrando. Mineirando. Estão quebrando. Estão quebrando. Queria que fosse tão fácil quebrar assim. Vamos até lembrando, galera. Ah, a gente pode criar o que a gente quiser, Peck. Então, vamos criar... Que tal? O que você acha que a gente deve criar? Dá pra fazer a skin dele pelas cores que a gente tem aqui? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Vem que tá, galera. Eu acho que dá sim, Peck. Eu acho que dá sim. Eu vou fazer ele, mano. Fazer ele. Colocar aqui a perna. Colocar a calça dele, galera. Agora a camiseta verde. Não, parece que não é verde, não. Galera, estamos construindo aqui. Tá ficando legal. Coloca aqui. Agora os braços dele, galera. Coloca aqui o braço. A cabeça. Tá ficando legal mesmo, hein? Ah, é Peck. Eu acho que dá... Ah, dá sim pra construir aqui em cima. Peraí, vamos colocar aqui mais uma... Ah, não dá não, moço. Então a gente vai ter que construir meio que faltando uma parte aqui, galera. Nossa, mas como que ele vai fazer faltando uma parte aqui? Não tem como fazer uma parte faltando ali. Então a gente vai ter que diminuir o rosto dele aqui, então, ó. Galera, ó. Tá perfeito agora, moço. A gente faz um olho aqui. Ai, peraí, vamos quebrar. Peraí, o olho que você vai fazer aqui faz com marrom. Escuro, né? Galera, o olho e o cabelo não dá pra fazer. Mas tá parecido. Ó, Peck, igualzinho, ó. Nossa, igualzinho. Galera, igualzinho terminando as estátuas dele, véi. Essa estátua é perfeita. E aí? Vamos ver quem vai achar a estátua. Mas que... A coisa mais... Que engraçado, hein? Ai, ai. Se a vida fosse assim, fizesse uma coisa feia e recebesse um abraço, né, gente? Eu ia receber um abraço. Ai, ai, muito bom. Nossa, ela é... É uma mulher? Eu sei que era um homem. É uma mulher? Como assim? Né? Ué? Eu achei que era um homem. Não, homem não? Rapaz, vou confundir. Olha, a Peck está na mina esperando a gente. Ela não vai ajudar na minha aventura, não? Vamos olhar a estátua, galera. Vamos ver o que ele vai falar da estátua. O que ele vai comentar aqui? Vamos ver o que ele vai comentar. Eu acho que ele não vai comentar nada possível, galera. Ela não é querer me achar muito, mas aqui existe uma estátua. Vamos olhar se é outra coisa aqui, galera. Essas construções. Eita, o cachorro riu. Não, que bonitinho. Olha, que bonitinho. Que bonitinho, galera. Olha só os moradores da cidade. Que da hora. Mas dá uma volta na cidade. Espanta esse cachorro. Que surpresa você por aqui. Ah, não. Mike, dá uma volta na cidade que se põe, não. Né? Olha, eles querem aventura também. Olha. Galera, vamos aventurar com eles, mano. Ó, Stampy Cat. Ó, o Stampy Cat é youtuber. Agora que eu me toquei, galera. Verdade, galera. Stampy é um youtuber. Sim. Que da hora. Eu imagino que tivesse o Peck Mike lá. Vamos fazer um carinho nele, galera. Vamos dar o osso pra ele. Que da hora. Caraca, pra quem não sabe, esse aqui tá com o molotão. É o Stampy Cat, que é um youtuber, né, moço? É um youtuber em inglês, galera. É muito famoso. Sim. Ô, podia ter a gente. Por que não ter a gente, galera? Não entendi. Podia, né? Mas a gente tivesse o Peck Mike. Eles seriam legal. Olha, muito curioso pra mim, então eu não queria nos atrapalhar. Nossa, realmente é a voz do Stampy, galera. Que engraçada. Que legal. Bom, então qualquer coisa a gente pode ir na casa deles ver o que eles estão planejando lá perto do portão. Exatamente. A gente pode ir lá e chamar eles na nossa aventura. A equipe é que tem uns papagaios, ó. Será que você vai passar perto e eles voam? Voam, ó. Foi embora. Olha, que legal. Que da hora, galera. Foi embora o papagaios. Bom, a gente não tá nem indo na mina, porque vamos explorar um pouquinho a cidade. Vamos conversar, vamos conversar. É você mesmo, é você mesmo. Sou eu mesmo. Eu tô achando esse Ranger bem parecido comigo. Eu tô achando muito estranho isso. Eita. Eita. Olha. Nossa, só essa. Vou contar. Vou contar. Olha, leu tudo que o Lucas escreveu. Bom, vamos ver então se é verdade mesmo que isso é verdade. De onde vem a nossa inspiração, Mike? E agora que a pergunta. E aí, galera. Pôr esforço de equipe. O Mike é muito humildão, mas eu acho que é até humildo demais, enfim. Você acha que eu devo ser mais bravo? Não, mas sei lá. Galera, eu gosto muito de fazer as coisas com meus amigos aí. A história da estátua, tá falando qual é a origem, a ideia e a história daquela estátua, né? Que é o Enderman ali atrás. Ó, o mundo se fazendo foi tão ruim. Eu vou falar que a gente tava com medo. Meus amigos me ajudaram. Porque, galera, realmente foi algo muito tenso. Eu destruí todo mundo de Minecraft. Sim, era um Witherstorm. Que era um Wither Gigant. E todos os amigos deles ajudaram. Porque teve alguns que até se sacrificaram, né? Pra fazer que dê certo o plano deles, galera. Então foi tudo com a ajuda dos amigos, velho. Sim, exatamente. Bom, vamos dar mais uma explorada. Ó, tem o Ruben. Não sei, tem o Ruben, que é o memorável do Ruben, que é o nosso porquinho. Porque ele, galera, ele faleceu no último. Nossa, galera, que tristeza. Tadinho, Ruben era o nosso porquinho de estimação, que ia nas ruas com a gente, como se fosse um mascote, ele morreu. Eu vi que o cara era o meu melhor amigo. Não era, galera, o Ruben é o nosso porquinho, amigão. Mas é meio tênis quando você tem o seu melhor amigo, não é um porquinho? É, exatamente. O que é os caras aqui? Não tem os caras, não. Não, 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 galera. Tem que fazer um papel, galera. O Ruben é um porco único, galera. É um porco único. Não, 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 não. Não, 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 vai não. Não quero nenhum porco que seja o Ruben. O Ruben é o único. Ah, não, não há tempo, não. Não tem tempo, não. Galera, o Ruben só tem um. Não, sorry, I just really don't know. Não tem muito tempo, não. Não tem tempo nenhum, não tem tempo nenhum, galera. Ah, ficou triste? E que tá? Você quer imitar meu porco? Ninguém vai imitar meu porco, não. É, filho, ninguém vai imitar porco nenhum, não. Galera, tem um, olha aqui, um cartaz, o que é isso? Cana de açúcar. Vamos pegar cana de açúcar. Pega cana de açúcar. O que é que a gente vai usar? Açúcar, legal. Ah, pra que ele vai usar essa cana de açúcar, galera? Não sabemos. Não dá pra ele ir mais por esse lado? Olha aqui, tem um pula, pula. Pula, pula. Vamos ver o que tem aqui pro lado, galera. Tem uma construção. Hum, uma placa de pressão. Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer aqui? Pra que serve isso? Ah, não. Caiu na pegadinha, galera. Ah, não. Uma boa trap, hein? Deu na cara dele, galera. Ali a gente pode usar pra craftar alguma coisa na mesa de criação. Mas a gente não tem nada, né? Que a gente possa craftar, então... A gente não tem nada mesmo, galera. Tem um livro de receitas que dá pra fazer uma torta de abóbora. Faz com açúcar, ovo e abóbora. Hum, a gente pode fazer açúcar. Ah, não vou fazer isso, não. Mas e que tá? É que a gente pode fazer açúcar, ó. É, pode fazer açúcar, é verdade. Viu, criamos um açúcar, galera. Que da hora esse tema de crafting aqui. Igual do Minecraft, né, moço? É, igual do Minecraft, vai ter aquele efeito muito da hora. Deixa eu ver, vou começar com o cidadão aqui, galera. O cidadão tá externo. Tem um pula-pula aqui, se eu não me engano. Eu quero pular um pula-pula também. Olha só o que está por aqui. Jesse, oi. Eu queria ficar buscando um pula-pula. Eu também, galera. Olha, o novo jogo no dia da fundação. Olha, mergulho no slime. Que legal, hein? Parece legal. Que da hora, galera. Como que funciona? Ah, eu quero dar o primeiro mergulho, Peck. Eu quero também, eu quero. Se a gente ajudar ele, vamos lá, então. Vamos lá. Eu quero, vamos fazer esse mergulho. Parece incrível, vamos lá. Você sabe que é uma brincadeira e a gente dá o primeiro mergulho. Olha, satan da toa que o Bob projetou, mas não decidiu o material. Galera, que material? Eu quero de lã rosa, Peck. Então vamos de lã rosa. Vamos de lã rosa, galera. Eu gosto de lã rosa. Vamos construir, galera. Olha isso, que da hora. Vai, 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 vai. Nossa, ele construiu muito rápido. Caraca. Olha, galera, que bonito. Ó, vou dar o primeiro pulo, galera. Vamos lá. Giro duplo, mergulho de incite e caia de barriga. Giro duplo, Peck. Giro duplo, vai ser legal, giro duplo. Vai. Vamos lá, galera. Uhul. Mostra. Que legal. Que da hora, galera. Que legal. Não, foi incrível. E esse... É o puxa-saco. É o puxa-saco, galera. Tá puxando muito o saco. Sim. Mas, Fih, vamos deixar de enrolação e vamos logo ver a Petra? Vamos logo ver a Petra, galera. Quero ver a Petra. Mas antes, a gente não vai conseguir ver a Petra no próximo episódio, se a galera quiser que a gente continue com a série, né, moço? Exatamente, galera. Então, se você quer que a gente continue com a série, deixa o seu baú no like. Vamos pôr com os comentários, galera. Essa série, a gente quer terminar ela junto com vocês, né, moço? Sim. É bem bacana. A gente já jogou bastante. Fez vários vídeos a gente jogando o Mario Kart Store Mode na versão passada. E essa versão parece ser bem legal também, né, moço? Ser bem legal também, galera. Vamos aqui ver o próximo episódio pra ver que aventura agora o Jesse vai embarcar junto com seus amigos, né, moço? Exatamente. Então, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau, 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 tchau.